Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o bombardeiro B-52 e responderei uma pergunta muito repetida esses dias aqui no canal. É verdade que esse bombardeiro está enrugando com a idade? E já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. A sua inscrição, curtidas e comentários são muito importantes para o crescimento do canal. Quando o bombardeiro B-52 surgiu no início dos anos 50, ainda não existiam mísseis balísticos intercontinentais, com o primeiro lançamento orbital se realizando apenas em 1957. Por isso, a sua missão era clara, transportar as grandes e pesadas bombas atômicas do arsenal norte-americano. Mas apesar de muitos terem sido armados com bombas desse tipo, o B-52 se destacou apenas em missões de bombardeio tradicional, sendo capaz de transportar 31 toneladas e meia de bombas por mais de 7 mil quilômetros. Só em termos de comparação, o B-17, um avião que tinha voado apenas 7 anos antes, era capaz de transportar no máximo 4 toneladas de bombas, e isso apenas em ataques contra alvos a no máximo 1.500 quilômetros de distância. Isso transformou o B-52 no maior e mais pesado bombardeiro do mundo naquela época, impulsionado por 8 poderosos motores Pratt & Whitney TF-33, capazes de o levar a uma velocidade de cruzeiro de quase 850 quilômetros por hora, e a uma altitude máxima de até 15 mil metros, graças a pressurização completa da aeronave. Um conceito que tinha surgido menos de 10 anos antes com o B-29. O B-52 se destacou no Vietnã, com algumas aeronaves recebendo um rec especial capaz de transportar 24 bombas de 340 quilos cada, responsáveis por despejar sobre aquele país 3 vezes mais bombas do que todas as bombas convencionais lançadas durante toda a Segunda Guerra Mundial. É um bombardeiro bastante robusto e resistente, e a prova disso é que apesar da brutalidade daquele conflito, apenas 17 foram derrubados por fogo inimigo. Nas últimas décadas do século 20, o B-52, ameaçado de ser retirado do serviço ativo por bombardeiros mais avançados, evoluiu e se transformou numa impressionante plataforma para o lançamento de mísseis de cruzeiro, com alguns recebendo RECs especiais permitindo o transporte de 12 mísseis de cruzeiro debaixo das asas, com outros 8 no compartimento interno de bombas, totalizando 20 mísseis como o AGM-86, com alcance que, dependendo da versão, pode ser de mais de 2 mil quilômetros, o que significa que o B-52 já não precisa se aproximar perigosamente do alvo, podendo lançar a sua carga mortífera de mísseis a várias centenas de quilômetros de distância da defesa antiaérea mais próxima. Foram feitas também muitas atualizações em termos de aviônica, e também nos seus motores, com o programa decorrendo nesse momento para a substituição por outros mais modernos e eficientes. É uma aeronave muito grande, com um comprimento de quase 50 metros, e uma envergadura das asas de 56 metros. Mas mesmo equipado com 8 grandes e poderosos motores, é relativamente leve, pesando vazio cerca de 80 toneladas, e com um peso máximo de decolagem de 220 toneladas. Isso graças aos materiais e as técnicas empregadas na sua construção, resultando numa aeronave incrivelmente flexível. E uma das técnicas usadas para isso, envolve o uso de chapas finas de metal na sua fuselagem externa, resultando numa espécie de pele elástica de metal. Essa pele de metal se deforma durante o voo, tanto por conta da pressurização interna, como pelos movimentos normais da aeronave. E recentemente, uma foto incrível do momento exato em que um dos motores de um B-52 explodiu, mostram o bombardeiro enrugado. O que levou muitas pessoas a pensarem que se tratava de algum tipo de fadiga estrutural por conta da idade. Já que todos os bombardeiros B-52 em operação nesse momento, foram produzidos há quase 60 anos atrás. Mas essas ondulações na sua pele externa de metal, não afetam em nada o voo e a estrutura da aeronave, sendo apenas um efeito perfeitamente normal, e uma decorrência direta da solução encontrada para mantê-lo o mais leve e flexível possível. E por falar em aviões, o canal Aviões e Músicas do nosso amigo Lito, está muito perto de alcançar a importante marca de 1 milhão de inscritos. Se você ainda não está inscrito no canal do Lito, clica no link aqui na descrição e se inscreve lá. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. e se inscreve no canal do nosso canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.